Cardeal Odilo Scherer presidiu missa hoje na paróquia Assunção de Nossa Senhora em São Paulo. A celebração foi transmitida ao vivo pela Rede Vida. Com a presença de devotos e fiéis, entre eles o diretor da Rede Vida, Monteiro Neto, a missa na paróquia Assunção de Nossa Senhora foi presidida pelo Cardeal Odilo Pedro Scherer e concelebrada pelo padre Juarez de Castro. Na homilie, o arcebispo de São Paulo destacou que condenar e julgar não faz do Brasil um país melhor. O Brasil que vivemos, os dias que passamos, dias quentes, dias de muito, eu diria, muita raiva, muita raiva presente no ar. Será que com isso tornaremos melhor o Brasil? Será que com isso tornaremos melhor a convivência social, condenando, atacando, destruindo? Eu acredito que não. Velha sabedoria do Evangelho continua válida hoje. Tentemos levar isso em prática em nossa vida, também nas nossas relações sociais, nas nossas relações, eu diria, políticas, porque as nossas relações sociais são sempre políticas, de maneira que possamos construir, sim, um Brasil melhor para todos, não em base à destruição dos outros, mas em base à ajuda recíproca, à misericórdia, sim, ao perdão e ao trabalho comum para o bem de todos. A missa foi transmitida ao vivo pela Rede Vida.